E o Paulo gosta deste fato, ele já disse que gosta dos fatos, os fatos vão para primeiro lugar. O fato de cor-de-rosa fica-lhe bem. Aí vai então o patinador 323, Cidaba da Altúria, com uma velocidade bem elevada. Iker Barasen na liderança, atrás 13 patinadores a tentar chegar a ele, o que conta são os 16 melhores tempos, mas a série é muito rápida, parece-me rápida. E vai acabar tudo junto, Paulo. É verdade, é verdade. O da frente faz um esforço maior e os outros vão se aproximando. Mas é o Iker que termina em primeiro, parece-me. 44, 9, 6. E temos uma boa partida neste momento. Três atletas que vão chegar à curva. Vamos ver quem passa primeiro na curva. 310 ao 316 ao atleta. 310. Christopher López na liderança, seguido do Ethan Smith. O atleta do Clube Sport Marítimo a tentar recolocar para serem 4 em vez de 2, mas neste momento, Christopher López a ganhar cada vez mais distância. Uma série fortíssima. E Christopher vai fortíssimo na frente. E vai entrar para a última volta. Muito, muito rápido este patinador. Christopher López da Federación Catalana de Esportes. Muito bem, é Christopher. No live streaming marca o tempo de 44. Isto quer dizer que ficou apenas a um segundo. Do meeting point, please. Juniors femininos para a Câmara de Llamada. Juniors femininos, Câmara de Chamada. Partida. Todos os tempos até agora neste escalão rodarem nos 44 segundos. Vamos ver se esta série consegue. Neste momento é liderada pelo atleta Samuel Serinat, do Darmstadt ADT. Temos um grupo de 3 patinadores. Temos também o Filippo Raveli e o atleta da casa Bernardo Costa. Neste momento a juntar-se ao Filippo. Mas o Samuel, Paulo Samuel vai querer terminar em primeiro. Vamos ver se sozinho, sem disputa, consegue chegar aos 44 também. E aí vem eles. 340 então na frente. Bernardo, talvez na segunda posição. 44. 1, 1, 2. 44, 1, 1, 2. A big, big time. Tempo a bater. 44, 112. And we have a good start. O atleta do Prazeres da Madeira a seguir o atleta do Roller Lagos. O que dois, que dupla. A partirem muito bem Afonso Neto e o Filippe Loureiro. Um grande disputa. Parece o Campeonato Nacional Indora que aconteceu aqui em Lagos há uns tempos e os dois também estiveram em grande disputa. Eles e também o Manuel Piteira que haverá de aparecer mais logo aí noutra série. O Filippe teve ali uma pequena perca de equilíbrio e logo a seguir recuperou e está neste momento na liderança. É o Filippe e o Afonso. Vamos ver se rodam a 43, se rodam a 44. O Filippe também conhece a pista e isso dá-lhe alguma vantagem. Vai chegar então. Vamos ver o tempo. 44, 487, 44, 487. The fourth hit with 44 in the final time. E agora internacional é o Niklas Kubik o Henrique Fernandes e o Hugo de Sanchez. E que bela partida. Vamos ver. Manuel Piteira até está a pôr-se por dentro. Não consegue neste momento. é o Niklas Kubik que passa para primeiro. Junior Ladies to the meeting point, please. Junior Ladies. Temos o atleta Niklas Kubik seguido de Manuel Piteira. E os Ladies os vossos tempos já estão no Sport IT. E os Ladies your qualifying times are now in the Sport IT. E estão os três três muito juntos. Três atletas para a reta da meta o que conta é o tempo. Mas eles querem tentar ganhar Manel Piteira por dentro o Niklas Kubik por fora e é o Manuel Piteira em corte-met nesta que foi a série mais... Julia Fernandes e temos uma boa partida. Sertit of Youth Female for the quarterfinal Sertit Maria Dias Sara Rurado Alba Nuno Carlota Ballone Angelina Machado e Elissa Granato Fortit Baiaia Baixá Matilde Crivelli Camila Tomassetti Torri Weber Ana Fernandes e Vanessa Ziberman Estas são as 16 apuradas para os quartos de final em Youth Femininos. E que liderança aqui, Paulo entretanto Diego Colmenares repare quase meia volta de avanço um quarto de volta de avanço. Extraordinário extraordinário o patinador venezuelano Diego Colmenares a vencer e a arrasar em 43 Sétima série Alejandro Rubio Marco Rubino Jorge Rodrigues Taylor Barker Marco Sález e Simão Lopes atleta da casa. Mas quem lidera a prova é o Marc Sález Sález. O patinador espanhol do Almasora com uma vantagem extraordinária ele vai todo lá em cima a entrada na curva vejam que ele entra junto à tabela e isso requer muita velocidade e muita força nem sempre compensa ele está a sair também um bocadinho largo isto vai ser nos quartos de final outra conversa não interessa andar só rápido interessa ser inteligente a fazer a pista 43 606 43 606 the best time so far Escriu ela Hector Paulo vamos ter que ter uma série extra de um só patinador uma questão burocrática portanto este escalão aumenta uma série onde vamos ter um só patinador a patinar no final e é o atleta grandes movimentações está uma loucura total a esta série Arthur Buckler esta curva foi fenomenal de ver aqui de dentro ele o ano passado também lutou pelos primeiros lugares a seguir vem também um patinador italiano que tem feito umas movimentações extraordinárias ele já vem com o número meio fora da perna passou mesmo agora para a frente ele 3-4-2 e realmente foi extraordinário o Simone Piccoli do Derby Roller Team com umas movimentações extraordinárias dentro da Meeting Point please Junior masculino para a Câmara de Chamada juniors masculinos para a Câmara de Chamada partiram e que tudo muito competitivo parece-me o atleta do hockey com o Leiria Vicente Ferreira na liderança mas entretanto o dorsal é outro patinador venusvelano que vai com tudo uma posição extraordinária uma leveza a patinar incrível Jason Manchego o Jason vai realmente com tudo o patinador venusvelano o melhor colombiano da Sky Team Jason Manchego Sky Team Colômbia é o seu país Sky Team é a sua equipa aí vai ele agora aproxima-se o patinador alemão Carlos Pereira do Darmstadt talvez com raízes portuguesas 44-6-5-7 e temos a partida do atleta 382 vai fazer uma prova contra relógio de 500 metros Paulo o que se passou foi quando o atleta apareceu já só havia séries de 6 patinadores não podíamos pôr um 7º patinador em pista como tal ele está a fazer a prova sozinho muito curioso a cerca deste tempo última volta last lap 47-1-5-1 e aí